Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu look de Natal Eu garimpei uma calça social num brechó e transformei num macaquinho Vocês me pediram bastante dicas do que fazer com calça social E eu não tinha calça social em casa, eu garimpei num brechó Aí fica a dica pra vocês que vocês sempre vão encontrar calça social em brechó E vocês podem fazer com várias cores, fazer preto, vermelho O que vocês encontrarem, o que vocês tiverem em casa, pega de alguém, do marido, da mãe, da irmã Espero muito que vocês gostem dessa dica Eu tenho outras ideias com calça social, vou trazer mais ideias com calça social aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem já deixe seu joinha Se inscreva aqui no canal se você é novo E deixe seu comentário pra saber o que você achou E olha que dá pra fazer costura à mão pra quem não tem máquina, não precisa se preocupar, tá bom pessoal? Então vamos ao vídeo? Bora, 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 bora Eu dobrei a calça e vou cortar o comprimento que eu quero Aí eu vou pegar a referência de um outro short E vou cortar um pouquinho maior pra fazer a bainha Essa régua aqui é da Mundial Réguas, que eu recebi deles Na dúvida vocês cortam sempre maior, tá pessoal? Aqui pessoal, eu vou tirar o cós Porque vai ser um macaquinho, né? Se fosse um short mesmo, eu deixaria Aí é que eu vou tirar com o descosturador Vocês podem tirar com o que vocês tiverem, tesoura Outra coisa que eu vou fazer também Vai ser o zíper, que eu vou tirar da lateral Aí aqui é só passar uma costura pra fechar Ponto atrás, pra quem for fazer a mão E ponto reto na maca Eu vou abrir aqui, ó Pode cortar aqui direto Porque um lado é maior do que o outro Então deixa do mesmo tamanho, mais ou menos Só abre um lado Vocês vão abrir as duas pernas, tá? E vão deixar elas assim, do mesmo tamanho Certinho, porque você sabe, né? Ela vai na parte da coxa, ela é mais grossa E na parte da perna, ela é mais fina Se não for uma pantalona, né? Então você vai deixar ela do mesmo tamanho, certinho Aí você vai abrir as duas As duas pernas E vai juntar aqui, ó Assim Nesse sentido aqui Em uma das duas pontas Você vai abrir aqui no meio das duas Aí aqui eu peguei uma roupa Pra eu ver mais ou menos se tem uma referência Porque aqui eu quero que seja um Tipo um decote Aqui vai ficar Aqui vai ser os meus ombros, ó Nessa parte aqui da costura vai ser os ombros Então eu quero que fique um decote Tanto na parte da frente Quanto na parte de trás Aí vocês vão definir Vocês podem definir no corpo a altura Que vocês querem, entendeu? Aí aqui eu vou marcar Aí aqui eu vou abrir a costura Com descosturador Ou abridor de casa Vocês podem abrir com o tesouro Que vocês tiverem Vocês vão fazer essa mesma coisa do outro lado Vão abrir o outro lado Aqui vocês vão costurar aqui, ó Pra poder fechar Pra não continuar abrindo Já aberto Na parte de trás Que vai ser a parte de trás Eu abri mais, tá? Aqui vocês vão costurar Do lado avesso Assim Aqui E aqui Aqui vocês podem usar o ponto atrás Quem for fazer a mão E fazer o ponto reto na máquina, tá bom? Depois fazer o acabamento Quem não tá entendendo o que eu tô falando É só assistir o vídeo De costura pra iniciante Que tem aqui no box As informações Tem o ponto a mão E tem os pontos na máquina também Aqui a parte da frente Vocês vão colocar a linha do meio do short Com essa linha do meio aqui Aí eu vou alfinetar aqui Eu vou abrir um pouquinho aqui nas laterais Vocês abrem nas duas laterais Só o suficiente pra costurar Aqui na parte de trás Eu não Aqui eu não vou costurar aqui no meio Porque aqui vai vir um zíper Então eu vou abrir aqui Aí aqui também vocês vão abrir Aí aqui vocês vão pegar Dessa ponta Até a ponta aqui Aí vocês vão costurar, ó Toda essa parte da frente Até aqui o meu tá sobrando Não vai até aqui Até a lateral do short Aí depois eu corto essa parte Aqui na parte de trás, ó Eu abri o buraco aqui Vai ser o zíper Eu vou botar assim Aqui assim Depois eu vou abrir mais aqui Vocês vão costurar daqui Pra ponta E daqui pra ponta Aí quando eu costuro aqui em volta Pessoal É isso que eu tenho E a parte de trás, ó Tá com o buraco aqui Porque eu vou colocar o zíper Ainda vou abrir aqui Pra colocar até aqui embaixo Aí eu fiquei com essas laterais abertas, ó Então eu vou fechar essas laterais Aí vocês vão costurar Conforme o gosto de vocês Mais apertadinho Aqui nas laterais Ou mais larguinho Só que aqui vocês vão costurar O tamanho que fica legal Pra não aparecer o sutiã Agora, pessoal Aqui na parte de trás Eu vou colocar um zíper, ó Pra poder vestir Porque senão não dá pra vestir aqui na cintura O meu quadril não vai passar aqui na cintura Eu abri um pouquinho mais aqui, ó Pra baixo Já tem vídeo aqui no canal É só vocês verem Aqui na barra Vocês podem fazer um zigue-zague em volta E fazer uma dobrinha e costurar Ou fazer uma dobrinha De um centímetro e mais uma E passar a costura Pra fazer a bainha E quem for fazer a mão Uma dobrinha Mais uma dobrinha E o ponto invisível Mesma coisa aqui Na parte da manga E mesma coisa aqui Na parte do decote E das costas E a outra manga Pode usar a costura à mão Com ponto invisível Ou ponto reto na máquina Fazendo a bainha Aí aqui, pessoal Eu fiz umas pences Pra poder ficar com caimento melhor Fiz aqui na frente E aqui As duas na frente E vou fazer duas atrás Mas já fiz aqui Aí aqui vocês vão dividir no meio Certinho Do lado avesso Aí vocês vão marcar Mais ou menos onde tá dando papo E vão tirar um centímetro Fazendo uma curvinha assim E passar a costura Fica igual o outro Se precisar, né? No caso de vocês Vou colocar umas tirinhas Esse aqui eu peguei de um sutiã Uma alça de sutiã Deixei o espaço de um dedo Entre um e outro Aqui eu já marquei Aí vou marcar aqui do outro lado Colocam no corpo, tá? Por dentro, tá, pessoal? Que vai ser costurado Aí aqui o meu eu já marquei E no corpo mesmo Vai ficar assim mais ou menos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri